O que mais surpreende você em relação a uma criança? É a sua inocência? É o seu jeito? É a sua doçura? Pra mim, desde que eu tive os meus meninos aqui em casa, eu reparei numa coisa que me fascinou, que é o brilho que eles tinham nos olhos. Quando eles eram bebês e agora, ainda quando eles ainda são crianças, eu, quando olho os olhos deles, eu vejo um brilho diferente daquele brilho que nós adultos temos, já de um conhecimento formado, de opiniões já consolidadas. E toda noite, quando eu vou orar com os meus filhos e ler a porção das escrituras com eles e ensiná-los o que é ser cristão, ensiná-los sobre a palavra de Deus, eu vejo que brilham de uma maneira totalmente diferente. Será que foi essa a impressão que Jesus teve? Porque temos um episódio nos Evangelhos, lá em Mateus capítulo 18, em que Jesus, ele fala daquele que é o maior no reino de Deus. E ele junta diante de si crianças e pergunta, afinal, quem é o maior do reino dos céus? E ele pergunta isso à audiência, aos discípulos que estavam acompanhando ele. Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles e, em seguida, disse, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E ele explica, quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus e quem recebe uma criança como esta, em meu nome recebe a mim. Humildade para receber e também disponibilidade. São duas coisas que Jesus elenca como as características dessa criança, a qual ele convida a todos nós a sermos iguais. Iguais na nossa disposição em ouvirmos a palavra de Deus. na humildade de nós nos submetermos a essa palavra como verdade absoluta e entregarmos a nossa vida. E isso, nas palavras de Jesus, é a verdadeira conversão. Às vezes, nós fazermos isso com a palavra de Deus é muito difícil porque nós já temos uma opinião já formada, já temos uma mente cauterizada, um coração já empedernido, mas o constante chamado do evangelho e a constante voz de Jesus a ecoar nos nossos corações, é sejam como crianças simples, sedentos, com esse brilho nos olhos, esse brilho nos olhos de alguém que quer aprender, de alguém que quer sugar, de alguém que quer conhecer, de alguém curioso em cavar mais e mais esse tesouro que é a própria palavra de Deus. E nós adultos, nós crescidos, precisamos sempre nos voltarmos a essas crianças que nós, muitas vezes, não damos valor, nós, muitas vezes, menosprezamos porque eles não têm a tamanha experiência da nossa vida. Mas quem disse que Jesus, nesse instante, demandou dessas crianças algum tipo de experiência que as pudesse qualificar diante de Deus? Foi justamente o contrário. Muitas vezes, aquilo que nós consideramos como experiência é justamente aquilo que nos trava a relação com Deus. E nós precisamos ser despidos de tudo isso, pela graça de Deus, para recuperarmos esse coração humilde, sedento e disposto a ter esse encontro diário com Jesus por meio da sua palavra. Vamos nos tornar como crianças novamente. Vamos retomar o caminho de conversão a Jesus Cristo porque esses são os considerados maiores no seu reino. Deus te abençoe e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.